Boas concentrações, bom campo para trabalhar. O 13 é um time bem administrado, com uma estrutura muito boa e realmente faz inveja hoje a muitos clubes do país. Até o futebol é de gente grande. Logo no começo, o Marcos Dias abre o placar para o Barueri. O time paulista teve chances para ampliar. E conseguiu graças ao inspirado Marcos Dias. Eu acho que é sorte minha também, né? Porque a gente não ia nem jogar aqui, né? A gente ia jogar em Barueri. Só que aconteceu alguma coisa aí que a CBR transpirou o jogo para cá, então sorte para mim. Alisson sente o mesmo gostinho na segunda etapa ao diminuir a diferença com o belo gol. Ele ainda empata o jogo nessa cobrança de falta. A partir daí, foi um tome lá de cá. No meio do tiroteio, Pedrão fez o terceiro do Barueri. Final de jogo. E os paulistas vencem por 3 a 2.